Olá, muito boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O Senado espera votar o projeto do novo marco fiscal logo após o feriado de Corpus Christi na semana de 12 de junho. Com isso, a votação e possível aprovação da proposta deve acontecer antes da reunião do Copom, que define a taxa básica de juros do país. A previsão é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o calendário que vem sendo traçado pela equipe de Pacheco, a proposta deve ser discutida nas próximas duas semanas e será votada antes da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, marcada para 20 e 21 de junho. Assim, caso o senador aprove o novo arcabouço, daria um sinal concreto ao Banco Central e ao Copom para uma possível redução na taxa básica de juros, a Selic. Esse plano, no entanto, esbarra nos pedidos que senadores da oposição e da própria base de apoio do governo têm apresentado ao presidente do Senado. Pacheco deve decidir, na semana que vem, se o projeto do novo regime fiscal vai passar pelas comissões. Os senadores da oposição querem que pelo menos uma comissão analise o texto. O senador Davi Columbre, que é apoiador do governo Lula, também demonstrou interesse que o projeto seja discutido na Comissão de Constituição e Justiça. da qual é presidente. A tramitação pelas comissões pode atrapalhar os planos de Pacheco, mas ainda há tempo suficiente para que o projeto seja aprovado antes do próximo Copom. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo lançará nos próximos dias um plano para que empresas varejistas virtuais e estrangeiras que atuem com o modelo de comércio e eletrônico atuem no país de acordo com as leis e tributações brasileiras. Haddad disse que ainda não há uma alíquota definida para tributar esse tipo de comércio. A ideia do governo é estruturar um plano de conformidade a ser assinado por companhias que tenham o interesse de atuar seguindo as regras brasileiras. Plataformas como Shein, AliExpress e Shopee já se manifestaram a favor da adequação às leis brasileiras. E falando agora sobre saúde, o Estado de São Paulo voltou a registrar mortes por febre amarela depois de três anos sem casos. Quatro pessoas foram infectadas e duas morreram. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Estado de São Paulo não registrava casos de febre amarela desde 2020, até que em janeiro deste ano aqui, um caso foi confirmado em Vargem Grande do Sul, um homem de 73 anos que já está recuperado. Depois, em fevereiro, dois casos foram confirmados no município de São Sebastião da Grama. Um paciente morreu e o outro se recuperou. O quarto caso aconteceu em abril, em São João da Boa Vista, com a morte do paciente. O vírus da febre amarela é transmitido pela picada de mosquitos transmissores infectados. E a doença não é passada de pessoa para pessoa. Os primeiros sintomas são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar, de cerca de dois dias, quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, pele e olhos amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. Desde o primeiro caso registrado no estado de São Paulo, ações de vacinação foram realizadas nos municípios com contaminações e também nos vizinhos. A vacinação contra a febre amarela faz parte do calendário de imunização e está disponível em todos os postos de saúde do estado. A primeira dose do imunizante deve ser aplicada aos nove meses de vida e a segunda aos quatro anos de idade. Nos três primeiros meses de 2023, a cobertura vacinal contra a febre amarela aqui no estado de São Paulo chegou a 82%, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. E nos destaques internacionais, após derrota, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, anunciou hoje que vai dissolver o parlamento e convocar novas eleições gerais. O presidente do governo da Espanha, Pedro Sanches, anunciou nesta segunda-feira a antecipação das eleições legislativas no país para 23 de julho, depois da grande derrota do Partido Socialista nas votações municipais e regionais de domingo. O Conselho de Ministros vai se reunir durante a tarde para aprovar a medida, cuja publicação no Diário Oficial do Estado na terça vai resultar na dissolução do parlamento. A convocação formal das eleições vai ser publicada amanhã no Diário Oficial do Estado, de forma que as eleições vão ser celebradas no domingo, dia 23 de julho, de acordo com os prazos que a lei estabelece. Tomei essa decisão devido aos resultados das eleições celebradas no domingo. A data limite para realizar as eleições era em dezembro e poucos acreditavam em uma antecipação, já que a Espanha vai ter a presidência da União Europeia no segundo semestre deste ano. Nas eleições municipais e regionais, os conservadores do PP retomaram prefeituras importantes dos socialistas, entre elas Sevilha e Valência, além de conquistarem a reeleição nos governos da cidade de Madrid. Os resultados também foram positivos para o partido de extrema-direita Vox, cujo apoio vai ser necessário para os conservadores em várias regiões. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura e o Programa Mundial de Alimentos emitiram um alerta conjunto hoje sobre a situação da fome no Haiti, no Sudão e na região de Sahel. Esta última região, também conhecida como Sahel, é uma faixa de 500 a 700 quilômetros de largura e 5.400 quilômetros de extensão, que vai do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. As três áreas entraram para o alerta máximo da ONU para a insegurança alimentar e precisam de atenção urgente da comunidade internacional. O relatório explicou que a situação foi provocada pelas graves restrições de circulação das pessoas e de produtos no Haiti, assim como em Burkina Faso e Mali, no Sahel, além do recente conflito no Sudão. Ainda de acordo com o texto, a guerra no Sudão provavelmente terá consequências significativas para os países vizinhos. As regiões apontadas pelo relatório da ONU se unem a Afeganistão, Nigéria, Somália, Sudão do Sul e Iêmen, na lista das nações que já estavam em alerta máximo e precisam de atenção urgente. Uma parte da população dessas áreas está exposta a fome ou sob riscos de sofrer o problema, o que corresponde à fase 5, chamada de catástrofe, e de maior classificação no Índice de Segurança Alimentar. O relatório examina 18 pontos preocupantes da fome no mundo, que incluem 22 países, e tenta estabelecer uma perspectiva de seis meses. O possível retorno do El Ninho também foi citado no estudo como motivo de preocupação. O fenômeno é frequentemente associado ao aumento das temperaturas, agravamento da seca em algumas áreas do mundo e chuvas torrenciais em outras regiões. E antes de encerrar, olha só, a China enviará um astronauta civil ao espaço pela primeira vez nesta terça-feira. O país planeja construir uma base na Lua e lançar uma missão tripulada até 2029. A agência espacial de voos tripulados da China confirmou nesta segunda-feira que vai enviar pela primeira vez um astronauta civil ao espaço. Até o momento, o envio de taikonautas, termo usado no país para a astronauta, era restrito a integrantes do Exército de Libertação Popular. O escolhido para ir à estação espacial Chang'ong foi Gui Aichao, de 34 anos. Ele é professor de aeronáutica e astronáutica na Universidade Beihang e conduzirá testes científicos durante a missão. O astronauta será responsável por experimentos em órbita de larga escala, nos quais vai estudar novos fenômenos quânticos e sistemas espaciais de tempo-frequência de alta precisão. Sempre tive esse sonho de um dia poder lançar meu amado trabalho de pesquisa científica no espaço. Em 2018, quando soube que a China iria selecionar o primeiro grupo de especialistas em carga útil, não hesitei em me candidatar. A decolagem está prevista para 9 horas e 31 minutos da manhã pelo horário local. 10 horas e 31 minutos da noite desta segunda-feira pelo horário de Brasília, no centro Gilguan de lançamentos de satélites. Durante o governo do presidente Xi Jinping, a China intensificou as operações para conquistar o sonho espacial. Pequim tenta alcançar Estados Unidos e Rússia depois de anos de atraso e planeja construir uma base na Lua. A agência espacial pretende concretizar uma missão lunar tripulada até 2030. E não temos mais tempo. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e ótimo início de semana para você. Até mais!